E aí pessoal, tudo legal? Aqui é o Thiago do Grupo Os Marcheiros. Eu tô aqui hoje para convidar você para participar de uma promoção nossa. Se chama Virou Marchinha. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Nós somos os compositores da Marchinha do Japonês da Federal, da Marchinha Cana, da Marchinha Presidenta Transilvânia e de tantas outras que de vez em quando você escuta pelo rádio, que você vê no jornal, que você lê no jornal. E somos nós, os Marcheiros. A gente tá aqui hoje para convidar você para participar de uma brincadeira com a gente. Nós somos muito interessados nas coisas que acontecem ao nosso redor. E agora a gente quer saber o que acontece aí perto de você, aí na sua cidade, na sua região, no seu estado, na sua galáxia. Notícias engraçadas, acontecimentos bizarros, prefeito que construiu uma pista de descovador, ou aquela ponte que leva nada até lugar nenhum, ou o padre que se separou da mula sem cabeça para casar com o Coroinha. É claro que a gente não vai fazer marchinha sobre um avião que caiu num berçário, por exemplo. Não esqueça de mandar o link, a foto, seu nome completo. Se você não quiser se identificar também, tudo bem, não tem problema. Se você quiser que coloque sua foto, mande uma foto sua também. O importante é mandar a notícia, a cidade, a região. Virou marchinha, vai ser o maior sucesso do Carnaval 2018.